Olá meu amigo, minha amiga, duvida imigrante de um brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário, sejam todos muito bem-vindos. Hoje gostaria de falar com você a respeito do que vem acontecendo nas agências de empregos aqui em Portugal. Como todos sabem, aqui para se arrumar um emprego, em 90% dos casos são providenciados através de agências de empregos, como existe no Brasil, só que de uma forma mais prática. Aqui você não paga nada para a agência, é um tratado entre a agência e a própria empresa, você não tem que pagar nada, no Brasil você tem que pagar valores exorbitantes, estou falando isso porque sei e conheço o assunto. Então o que está acontecendo? Muita gente não sabe desse processo que acontece geralmente com pessoas que estão, com imigrantes que estão ilegais aqui em Portugal. Como você faz para conseguir um emprego ou fazer um cadastro em uma agência de emprego, mesmo ainda não tendo recebido o seu cartão de residência? Acontece da seguinte forma, a partir do momento que você dá entrada com os papéis, você tem que ter dado entrada no processo. A partir do momento que você dá entrada no processo de sua legalização no CEF, em que o CEF agenda para você, você já foi lá, já entregou sua documentação, já pagou a tal multa que você tem que pagar por ter estado ilegal no país durante um determinado tempo. A partir do momento que você entrega essa documentação, você já deu entrada no processo para a sua legalização, então você automaticamente tem um número de protocolo, o número do processo. Esse número do processo, você vai pegá-lo assim que sair do CEF, você já vai pedir esse número do processo e com esse número do processo e demais documentos, você vai e já pode ir até as agências para fazer o seu cadastro e já correr atrás de emprego. Certo? Você não precisa esperar o cartão de residência ser entregue pelos correios na sua casa, porque tenho observado que está demorando muito para eles entregarem o cartão de residência. Então, você não precisa esperar esse cartão chegar. Com o número do processo, você já pode ir até as agências e fazer o cadastro na agência e já automaticamente ser contratado para empregos. Você já tem uma certeza de que será legalizado, tá certo? As agências querem a certeza de que você vai ser legalizado. Se você não fez o processo, não deu o processo, não entrou com o início dos procedimentos para legalização, aí não, aí você não consegue fazer o cadastro. Mas a partir do momento que você já deu entrada no processo no CEF, aí sim você já está apto a candidatar a vagas e fazer cadastros nas agências. Tá certo? Era essa informação que eu queria dar, muita gente não sabe disso. Espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, é muito importante para mim que você se inscreva no canal, assim ajuda o canal a crescer, tá bom? E um grande abraço a todos e assim que for surgindo mais novidades, mais informações precisas aqui, eu vou passando para vocês, tá bom? Se inscreva no canal e até a próxima. Grande abraço!